Nos deixa muito felizes, porque são obras importantíssimas na capital e em várias cidades. Mas Divinópolis está contemplada e foi por isso que a gente se empenhou, eu particularmente, de modo especial. O sonho de Divinópolis é ver o Rio Itapcirica ser realmente saneado. Esse projeto começou ainda quando era governadora Anastasia, o projeto ficou todo pronto e a Copasa realmente precisa desse recurso. São mais de 130 milhões para serem aplicados em Divinópolis. A gente quer agradecer em nome da população de Divinópolis e, é claro, o benefício alcança toda a Minas. Mas, em especial, a Divinópolis vai estar muito bem contemplada, a gente quer te agradecer muito por isso. O Brasil deve a Minas Gerais. Acabamos de participar de um ato extremamente importante para toda a Minas Gerais. Estamos aqui no Ministério da Cidade e ao lado do ministro Bruno Araújo, que nos dá aí uma atenção especial para a Minas, atendendo um apelo dos nossos senadores, Aécio Neves, Anastasia, da nossa bancada federal, assinando uma portaria fundamental para a Copasa, para que ela possa captar mais de 500 milhões de reais para investir em saneamento básico, para atender as necessidades da nossa população. Ampliações em Belo Horizonte e outras cidades mineiras. E eu, de um modo especial, comemoro uma luta antiga nossa, que é garantir cerca de 143 milhões de reais para serem investidos no saneamento básico, na estação de tratamento de esgoto, nos interceptores, em Divinópolis, Minas Gerais. Ali nós temos o Rio Itapecerica, um patrimônio fundamental, um dos principais afluentes do Pará e do Rio São Francisco, e que, infelizmente, está morrendo. E essa é uma luta antiga de toda a população de Divinópolis. Os projetos ficaram prontos ainda no governo Anastasia, e agora, com esta assinatura do ministro Bruno, com esta portaria, com a Copasa tendo condição de alavancar esses recursos, 143 milhões poderão ser investidos e deverão ser investidos, está claro isso, na portaria, no planejamento, em Divinópolis, para efetivamente termos as obras de tratamento de esgoto e podemos salvar o nosso Rio Itapecerica. Portanto, é uma vitória do povo mineiro, com o apoio unânime do PSDB e do ministro Bruno Araújo.